Líbia, mais de 120 pessoas já morreram na luta por Trípoli, que começou há 11 dias. Mais de 13 mil pessoas foram deslocadas devido à luta que não tem um fim à vista. Sudão, manifestantes bloqueando tentativa para impedir protestos junto ao Ministério da Defesa em Khartoum, os manifestantes querem que mesmo os militares entreguem a governação aos civis. A Congo Democrático, o presidente Chiché, que é a divisita Goma, no leste do país, onde é grande a insegurança, a visita é parte de um mini-tour pelo país e a primeira desde a sua eleição. Etiópia, Ivanka Trump, está numa visita à África para promover a empreendedorismo das mulheres. Esta segunda-feira visitou a Catedral Ortodoxa de Santa Trindade, em Addis Abeba. EG teve lugar a primeira Maratona da Cor, com 5 km de distância e a participação de milhares de corredores de todo o mundo. EG. EG.